Fala família Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo, tá? Mais uma videoaula top aí pra nós. Seguinte, essa TV aqui é uma LG, tá? O que que os fabricantes estão fazendo agora? Os fabricantes viram que a gente consegue substituir o LED, né? E agora resolveram colocar os micros LEDs, né? São pequenininhos, não tem como trocar, não tem nem como você colocar soprador térmico, não tem nem como você colocar ferro aqui, tá? São minúsculos, tá aqui eles, ó. Só que detalhe, além de queimar mais rápido, tá deixando a tela azulada. Dá uma olhada, vou ligar, vou desligar aqui a minha lâmpada aqui da bancada, tá? E vou ligar. Dá uma olhada. Todos azuis. Observa bem a cor desse LED e depois que eu trocar, tá? As novas barras pra você observar a diferença, né? Até que na nossa bancada deu uma... criou um tipo de reflexo, né? Dá uma olhada. Todos azuis, tá? Todos azuis. Eu vou desligar e vou... observa bem isso aqui pra você ver no final. Vou desligar e mostrar aqui o que que tá acontecendo. Dá uma olhada. O fabricante, principalmente a LG, fez essa mudança. O LED que a gente trocava era esse aqui, ó. Esse LED aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o que a gente trocava antigamente. Antigamente não, lá. Ainda tem muita TV com esse LED. Essa TV aqui, a cliente levou pra autorizada. Deu problema com três meses, tá? De garantia. Deu problema na garantia que é um ano. Levou. Aí disseram pra ela que não tinha peça. Aí disseram pra ela que não tinha peça. Veja, uma autorizada, não tem a peça, tá? A LG, que já era ruim, fez isso aqui. Esses aqui duravam, né? Esses LEDs aqui, você comprando o original dele, durava bastante. Troca LED por LED. Bem feitinho. Troca os difusores. Aí o que que eles fizeram? Trocaram por essa porcaria, né? E o que acontece agora? Se eles durassem, tudo bem. Só que no Brasil a gente não tem o Procon que preste, né? A gente não tem o Ministério Público Federal que preste, nem estadual mesmo. Porque se tivesse, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui não entraria no mercado. Isso aqui não entraria nas lojas pra vender. Entendeu? Mas infelizmente, a nossa lei só funciona pra quem tem muito dinheiro. Pra gente que não tem dinheiro, não funciona. Tá bom? Quando a coisa é boa, eu falo. Quando é ruim, eu falo. Quando é boa, a gente fala. É boa. Mas quando é ruim, não presta. Então, o que acontece aqui agora? A cliente levou. Aí disseram que ia esperar a peça. Aí, espera a peça. Passou dois meses, a peça chegou. A peça era a fita de LED. Colocaram. Beleza. Ela trouxe. Usou uns cinco meses. Aí já chegou próximo da garantia. Aí já não levou mais. Deu problema. Ficou azul. Dessa cor. Ficou azul a primeira vez e azul a segunda vez. E o que eu propus pra ela? Eu falei, olha, nessas situações aí, eu prefiro colocar o LED da Samsung. Barra de LED da Samsung. E vejam como eu vou fazer. Não vou tirar as barras dela. Vou colocar a barra de LED da Samsung. Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Vou tirar o LED aqui. Veja bem. Essa aqui, ó. Se a gente observar, são sete LEDs. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete LEDs. Eu vou colocar uma barra com oito LEDs, tá? Da Samsung. Os que eu tenho colocado, um ano, um ano e meio, você não tem dor de cabeça. Beleza? Dura muito. Porque a LG, mesmo os LEDs grandes, não duram. Incrível. Os difusores da LG se soltam. Você toca nele, depois de uns três meses usando, ele solta. Você usando a unha, ele solta. Então, deixa eu mostrar pra vocês, sem mais delongas. Tá aqui, ó. Eu vou usar esse aqui, tá? Tá aqui, ó. Vou usar esse aqui, ó. Barra nova. Barra nova. Eu tenho dois modelos. Eu tenho esse aí. Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Oito LEDs. Aí você vai perguntar, mas Giovanni, você vai usar oito LEDs? Sim. Vou usar oito LEDs. Você vai entender por quê. Por que que essas TVs foram programadas pra queimarem LEDs? Porque, simplesmente, quando eu termino de colocar... Hoje não, mas quando eu terminava de colocar os LEDs, de alguns modelos eu ainda faço isso. Eu vou lá na placa, na fonte e retiro dois ou três resistores. Beleza? Porque o que acontece? Quando chega a alta corrente, sabe? Aquela gritante. Você liga a TV que vem com tudo. Os LEDs não aguentam. E o que acontece? Aí dá... Aí dá uma sobrecarga. Aí LED não aguenta, queima. Tá? E aí você tem dor de cabeça com autorizada. Você tem dor de cabeça com garantia. Então, o que eu vou fazer pra vocês aqui, ó. Veja bem. Os LEDs aqui da cliente, isso aí, quando você já conversou com a cliente, já acertou tudinho, ó. A barra dela vai continuar, tá? As barras aqui vão continuar, ó. Normalmente. Só vou mudar a ligação aqui, tá? Aqui, ó. Vou colocar as novas barras por cima. Veja bem. Eu não vi isso no YouTube ainda. Eu já vi colocando aquela fita, né? Que coloca em carro. Aquilo ali não presta, porque não tem difusor. Isso aqui é difusor. Ó. Isso aqui é o difusor. Não tem problema, tá? E o difusor é do mesmo tamanho do dela, pra não ter refração lá na tela, quando tiver funcionando. Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Opa. Quero mostrar pra vocês que eu vou colocar as três barras, dessa forma aqui, por cima, por cima, tá? Já conversei com a cliente. Da Samsung, tá? Dura muito. Da LG, infelizmente, é tristeza. Pode comprar a barra nova da LG. Seis, sete meses, o cliente tá de volta, insatisfeito. Tá? Quando dura. Quando não dura só quatro meses. Então, eu não gosto de fazer um serviço que dura apenas a garantia. Não gosto. Não me sinto bem. Beleza? Então, tá aqui as barras. Eu vou mostrar pra vocês como colocar e vocês vão observar a cor. Beleza? Isso é um recurso que dá pra você fazer. Tá ok? Isso é um recurso. Veja bem. Primeiro, eu vou fixar essas barras, tá? Pra ficar segura, eu vou colocar aqui, ó. Ela vai ter duas abraçadeiras aqui, tá? Duas. Em cada uma delas aqui vai ter duas. Você vai entender como é que funciona. E depois vai ter fita dupla face. Mas fita boa, resistente, embaixo dela. Quando eu fizer isso aqui, eu vou trazer a fiação pra cá e vou explicar como que você vai fazer. Tá aí, acompanha aí, ó. Aqui, ó. No buraquinho da manta aqui, ó. Aqui no buraquinho da manta, eu passei a fiação, né, que vem por baixo. Passei por cima, tá? Aqui o LED continua, aqui a outra barra embaixo. Essa barra vai ficar em cima. Ela vai ficar pra cima, como eu falei. E agora eu vou fazer aqui a ligação, ó. Tá? Eu vou ter que tirar esses terminais, tá? Como eu cortei esse aqui, ó. Vai ficar... Ele vai ficar soldado. Ele vai ficar com solda. Ponto de solda aqui, ó. Eu já preparei aqui a barra. Tirei o terminal da barra também, tá aqui. Tirei aqui também, tá? E vou soldar, vou mostrar na íntegra aqui, já, já. Vamos lá. Já peguei aqui a fita dupla face, tá? Fita aqui é muito boa. Aqui é pôr demais. Só que além da dupla face, eu vou colocar a abraçadeira aqui, ó. Tá? Aqui é a abraçadeira. Forca gato. Aqui por baixo. Uma aqui. Vão ser duas em cada barra. Isso é uma segurança a mais. Só lembrando. Eu só estou fazendo isso porque é barra de alumínio, tá? A base dela é alumínio. Então, ela dissipa muito bem a temperatura produzida pelos LEDs. Não vai fazer isso quando você tem uma barra que não é alumínio. É um tipo de fibra, né? Aquela lá não é legal. Ela dura. Funciona. Da Samsung, da Philips, ela funciona. Na LG, já coloquei. Mas essa aqui, ela dissipa melhor a temperatura. Essa aqui embaixo é alumínio. Na verdade, ela é 90% alumínio, essa barra aqui, ó. 90%. Tá? Então, vou fazer isso aqui. A dupla face, tá? E já volto com ela no jeito. Ali eu já soldei. Eu fiz a soldinha. Tá? Depois eu vou organizar os fios. Aqui, ó. Tudo certinho. E a gente vai testar. Só mostrar aqui. Tá aqui a fita, ó. Tá? Cortei a fita. Deixa eu ver se eu consigo tirar, que ela tá grudando aqui. Pronto. Eu estiquei aqui, que tava dando trabalho pra danar. Tava colando uma na outra. Tá aqui as fitas, ó. Eu vou tirar a capinha dela, né? Película. Pra depois colar em cima a nossa régua de LED. Beleza? Aí faz aqui, ó. Tá? Aquele comumzão que a gente sabe fazer. Isso depois de você ter feito bem, bem o alinhamento, ter fixado bem ela. Giovanni, quanto você cobra no trabalho desse? Depende. É uma Smart? Você pode cobrar aí R$350,00 tranquilamente. O cliente não vai ter dor de cabeça como teve com a autorizada, beleza? Deixa eu colocar as barras aqui, que hoje eu tô sozinho. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse telefone aqui. Pera aí. Porque a ideia não é demorar muito. Tá aí, ó. Abraçadeira, né? Dá uma olhada como ficou a nossa fita. Deixa eu dar uma melhorada na nossa tonalidade aqui, ó. 100% tá? Alinhado. Dá uma olhada aí. E as nossas abraçadeiras, ó. Só falta cortar. Abraçadeiras estão... Presas na outra barra. A outra barra está colada. Tá vendo aí? Certinho. Você não vai ter dor de cabeça. Opa, faltou uma abraçadeira aqui. Você não vai ter dor de cabeça. Quanto mais segurança pro cliente, melhor. Pro cliente e pra você. Tá? Perfeito. Super fixa, tá? Barra fixa, certinha, super alinhada. Ó, as três barras exatamente iguais. Do início ao fim. Tem uma pontinha aqui da fita, mas eu sempre deixo. Não tem problema. Tá? Você pode cortar se quiser. Desde que você avise ao cliente que está fazendo esse recurso. Pode. Entendeu? E todo recurso, ele tem que ser bom pro cliente, tá? E bom pra você. Beleza? Não pode ser aquele negócio de barra emendada. Se o cara serra uma barra de uma televisão velha. Coloca aqui. Coloca um LED aqui. Isso chega direto. Mas esse é um recurso que sempre dura. A LG, gente. Eu não compro LED da LG. Chegou a LG, o que eu faço? Compro as barras da Samsung. Top. Coloquei e acabou. Beleza? Agora, eu vou fazer um teste, tá? Vou ligar aqui na nossa... Aqui na bancada. E agora eu vou fazer um teste. Vou desligar a lâmpada pra você ver a cor do início pra cor de agora. Branco, né? Ó, LED branco. Tá? Isso aí é LED branco. Pode ver, ó. LED branquinho, você não vê nada de azul. Tá? Perfeitamente. Todos. Agora, observe o seguinte. Aqui eu coloquei... Eu tenho a possibilidade de colocar a quantidade de LED que eu quero. Eu sei que eu tenho uma tolerância. Você vê que a barra original era 7 LEDs. Essa daqui eu coloquei 8. Mas por que, Giovanni? Colocou 8. Não tem problema? Não. Pra mais, você pode colocar 3, 4 LEDs a mais. Não tem problema. Por quê? Eu evito de remover aquele resistor. Que a gente sempre tira 1, 2 ou 3 lá na fonte. Você vai olhar em alguns modelos. Você tem 5, 6 resistores. Você vai e remove 3, 2. Pra poder diminuir um pouquinho a corrente. Fica muito alta. Essa corrente vem matando. Olha como ficou tranquila a cor. Olha a cor de agora. Você vai comparar a cor de agora com a cor que ela tava no início. Beleza? Vou dar um acabamento aqui nos fios. Pra não ficar assim. Vamos lá. Vamos sumir com os fios. Conseguimos sumir com os fios. Ficou top, né? Certinho. Essa dupla face tem um cheiro de chiclete. Aí, vamos lá. Beleza? Certinho? Agora que são elas. Vamos testar a TV. Nós já testamos lá. A gente vai agora colocar a manta pra gente testar com a tela, tá? Não dá pra fazer um vídeo desse. Com muito detalhe. Assim você tem corte. Aí, ó. Ficou topzera. Melhor do que isso aqui. Só duas vezes isso, né? Aí, ó. Agora eu vou colocar a manta pra colocar a tela. Tá aí? Acabei de colocar a manta aqui. Sempre eu deixo no adesivo pra não separar. Porque essas mantas são muito frágeis. Tá aí, ó. Deixa eu ver onde vai ficar a mancha. Não. Não vai ficar nenhuma mancha. A mancha aqui é da refração da câmera, tá? Refração da câmera. Mas não tem nenhuma mancha. Se você olhar assim. Ó. Não tem nenhuma mancha. Isso aí que tá aparecendo é só a refração. Se você colocar de longe. Você não vê. Liguei a lâmpada. Vamos colocar a tela. Vamos colocar aqui, ó. A espera da tela aqui, né? Esse acoplamento. Depois da manta. Então, família, vamos lá. Teste drive. Vamos pro teste drive. Ligando. Gente, fica perfeito. Não fica marca de nada. Dá uma olhada nisso. Não fica marca de nada. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui numa tela mais escura. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Gente, não fica desfocado em canto nenhum. Dá uma olhada na imagem como fica. Olha isso. Se gostaram, curtam, comentem. Eu não mostrei pra vocês no início com a tela aberta, porque eu tive que ir com a tela fechada. Mas vocês viram que tava azul, né? Muito azul. Curte aí, comenta, compartilha e vamos avante. Um abraço, família. Um abraço, família.